Trocadalho Eu conheci uma Vanessa Opa, deu uma bica aqui Mas estamos tudo bem O que aconteceu essa parte Para mim foi achar Por mais que seja interessante Explicar para ele Eu achei que demorou um pouquinho Além da conta De explicar A origem Apesar que foi necessário Mas Nossa, hoje foi um dia tenso Que eu vi hoje Acabei de tirar do cinema Acabei não Já faz um tempinho que eu cheguei Quase um dia de fúria Do Michael Douglas Para ver esse filme Primeiramente Vamos fazer o Pre-sequel do filme Era tudo para ver o filme Às 10h10 No Shopping Day em São Paulo Para quem não conhece Que eu moro em São Paulo E simplesmente Comprei o ingresso Às 8h da noite Meu primo estava vindo Namorada, amigo Não sei o que De última hora Tudo certo Vamos sair de casa Às 9h30 Para comprar Para comprar não Para sair de casa Chegar no cinema tranquilo Comprar aquela pipoquinha Comprar refrigerante E o Tanto faz Aí Comprei o ingresso Quando meu amigo chegou Eu tinha acabado de receber Uma festa surpresa Que estava atrasado Para sair E ainda tive que Comer um bolo correndo Depois de um tempo Quem vai Quem quer meia Quem quer inteira Quem quer não é isso Quem quer aquilo Então vai lá Vou e anúncio Ingresso .com No site E compro 5 ingressos 2 meias 3 inteiras Estou fazendo 2 e 3 Mas é 2 e 3 Inteiras Aí Quando eu aperto A porra Do enter E Efetuo a compra Recebo a porra Da mensagem Fernando Por favor Não compra a minha Porque eu não quero ir E blá 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 Mas quando eu li Eu pensei Caralho Eu xinguei bem não Porra Acabei de comprar Essa merda Gastar cento e poucos reais E ninguém não vai Aí fiquei puto Mas calma Isso é apenas o início A segunda coisa Foi que Quando eu fui verificar O e-mail Que você recebe Eu estou desde 4 da tarde Dando uma olhada Para ver quais cinemas Da Zona Norte Tem o Deadpool Porque para que pareça Tem todos os shoppings Aqui tem Um horário bom E dublado Dublado Sai parada dublado É legendado É Porque Ultimamente Como os filmes São 13 anos 14 anos É tudo dublado É uma bosta Beleza Quando eu compro O ingresso 10 e 10 Beleza 10 e 10 da noite Tranquilo Quando eu compro A porra do ingresso Quando eu olho O meu e-mail Disse que eu tinha comprado Para as 9 e 10 E 9 e 10 Era o horário Que eu tinha comprado Ou seja Aquele planejamento Todo Nossa Puta que o pariu Além de ter que Perder 3 ingressos E lá lá Já comprei Horário errado Eu conferi O aplicativo Tava 10 e 10 Olhei o e-mail 9 e 10 Eu Caralho Aí mesmo assim Saí um pouquinho Atrasado Mas como o shopping É aqui próximo De casa Beleza Finalmente Chegamos no shopping Horário Lá Acelera o carro Chuva Chega pra caralho 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 Quando chega no shopping Tô chegando A porra do guichê E não sei o que Não sei o que Lá Quando chegou lá Tô com o celular na mão Validando o negócio E a porra do 3G Não funciona Eu lá na fila Lá esperando pra entrar Dando 10 e 10 Horário que era Graças a Deus Estava certo E no final das contas Todo mundo foi Ninguém cancelou o ingresso Não mudou porra nenhuma E finalmente Depois de ter gente Cancelando o ingresso Ter quase o horário Confundido E chegar na hora O 3G não funcionar Ainda queriam ver a carteirinha Não sei se meu primo Ou meu colega Não tinham carteirinha Mas se olhasse Dar outra treta No final das contas Deu tudo certo E Entramos no filme E pra mim Por um instante Eu pensei que O filme inteiro Eu saí naquela cena Da ponte lá Mas ainda bem Que teve outros cenários O filme teve bastante Como se diz Easter eggs Até estranho Tipo Eles usarem Eu sei que tinha A zoação do Lanterna Verde E E tudo mais Mas eu não esperava Ver a figurinha Logo no início da tela Falando do Lanterna Verde Também não esperava Comentando sobre O Batman Robin Fez Pinhadinhas Do Batman Robin Foi um filme Bastante Capitão América Eu entendi Essa referência Mas O filme sim A violência Foi muito boa Pra quem gosta Dessas coisas Valeu a pena Assistir E O filme tem Prasicamente Uns 3, 4 cenas Outra coisa Que era A ponte Um pouco do passado Ele e a namorada Na cama Depois Eles lá No porta Navio Da SHIELD Não sei antes Que eu li Que aparentemente Aquele navio Porta navio Era na SHIELD E o legal também Que é outra coisa Que eu não esperava Que eles fossem mostrar A mansão lá Do X-Men Do Professor Xavier Fazendo até uma piadinha Que o orçamento A única coisa que deu Foi pra contratar Vocês dois Que era o Colossus E a garotinha lá Que até agora Não decorei o nome Que nem vou decorar E o legal também Foi o Mysterio Mysterio A cena pós-crédito Que eu já sabia Porque eu já tinha visto Na internet Como eu vi hoje Que é a segunda semana Da estreia dele Que estreou semana passada Eu já tinha Algumas noções Que eu sou um cara Que não liga pra spoiler E com isso Não Não tava querendo ver no filme E a cena do Mysterio É bem interessante Ele faz um pouco Curtindo a vida doidado E ao mesmo tempo Ele também Dá um spoiler Um aviso Que vai ter o Cable No próximo filme A única coisa que eu lembro Do Cable Que ele tá no Marvel S Capcom 2 Tipo Cable Fora isso Da história dele Eu não sei Mas com certeza Com o sucesso desse filme Novos X-Men Vão Vim Eu acho que vai ter Mais crossover Devido ao sucesso Do Do Deadpool Mas eu gostei Foi assim Ação Resumidamente Foi bastante ação Um pouco de Da origem Que foi o que eu não gostei Mas nossa Não sei qual a parte Que é legal Ele com o taxista É legal As piadinhas Nossa Na segunda vez Que você vê o taxista Ele fala Que o taxista Sequestrou lá O noivo O namorado Da garota Que ele gostava Ele contando assim Ah não sei de nada Pode matar ele Nossa Essa parte foi muito boa Nossa O filme que vale Realmente a pena ver Mas pra quem Você que gosta De sangue Humor negro Tudo quanto é tipo De humor Nível Humor negro Do Orkut Você está Livre pra ir Mas se você não gosta De sangue Piadinhas Peitos Bondas E Outros tipos de detalhes Que não vou falar agora Não vale a pena ir E eu vejo a hora De ter o 2 Agora falaram Que o Wolverine Vai ser Bastante violento Vai ser 18 anos Lá nos Estados Unidos A classificação dele Vamos ver se o Wolverine Vai ser bem Porradeiro E se você gostou Do vídeo Dos vídeos do meu canal Que está aqui Que não está Na verdade Que a tela está apagada Porque com a tela acesa Vai ficar uma bosta A gravação Dê um curtir Compartilhe Não compartilhe Não que o primeiro vlog É muito ruim Mas Se você gostou Dessa breve Achismo meu Que não foi nada De crítico de cinema Foi apenas Do que eu achei Do filme Dá um Joinha Compartilhe Caralho Compartilhe Não Isso é que deu Esse daqui Outro fato interessante Foi que Eu entrei no cinema Às 10 da noite O filme tinha Duas horas E eu saí Às 11 Isso é bem interessante Também porque Era fundo de horário De verão Mas